Ele é um cabate de comer, aí foi, aí eu peguei ele. Caraca, foi muito mentira agora. Que isso? Que isso? Que que aconteceu agora, véi? Eu fui focar no Hulk, o Hulk parece que deitou meu moleque num aço. Aí coisa, eu dava de facada, quicando assim. Caraca, foi muito bugado agora. Eu tô deitado, tô deitado. Meu boneco, véi, na minha visão, meu boneco parece que ele pulou. Aí no ar, ele começou a dar facada no... Começou a dar facada agachado assim no chão, véi. É, eu fiquei deitado no ar. Parecia que ele ficou com raiva do chão, assim. Começou a furar o chão com a faca, véi. Ele mudou tudo agora, cara. Ah, eu quero não ficar no ar, véi. Caraca, que bugado não, tem que salvar aquilo ali, véi. Tem que salvar aqui. Tem que salvar também. Tem que salvar também.